O que é o Edvaldo? O que é o Edvaldo? Dá licença. Só falei o que eu penso. Palhaçada. Não estou aqui para aturar palhaçada desse sujeito não, doutor Albieri. Se não fosse pelo senhor, eu descascava ele. O que é o Edvaldo? O Edvaldo? O Edvaldo? O Edvaldo? O Edvaldo? O Edvaldo? O que é que você estava? Você viu a Jade? Vim, Maísa. Vim, sim. Viu? Você me diz isso assim, como se fosse nada? Você me perguntou. Agora eu estou entendendo. Você armou essa viagem para isso. Para ver essa mulher de novo. Você sabe muito bem que não foi nada disso, Maísa. Essa descarada não tinha casado também? Ou você inventou isso para eu parar de pensar nela? Não, Maísa. Não inventei nada. Ela se casou. Olha, Maísa, você não sabe como eu estou me sentindo agora. Não me fala, Lucas. Era só o que me faltava agora você me dizer como é que está se sentindo também. Me poupa dos seus detalhes, tá bom? Me poupa. Você só viu essa Jade ou foi mais do que isso? Eu acho que é isso. Foi o quê? Maísa, acho que a gente tem que conversar. A gente se casou meio assim no tranco. Tanto eu quanto você. A gente ficou debaixo da impressão da morte do Diogo e... Acabou que a gente precipitou tudo, Maísa. Ah, você acha? Foi assim que aconteceu. Lembra que você me dizia que você gostava de ficar do meu lado, que você lembrava do Diogo. Eu também gostava de ficar do seu lado porque eu lembrava dele também. Mas aí a gente começou a se atropelar, Maísa. A gente se confundiu. Continua. A gente se confundiu, Maísa. Eu não confundi nada, Lucas. Se você se confundiu, se confundiu sozinho. Mas eu só estou tentando explicar que quando você me conheceu, você sentiu... Para! Eu sei muito bem o que eu sentia. Eu sei muito bem o que eu sinto. Você não precisa ficar tentando me dizer como eu sou. Eu sei como eu sou. O único que está confuso aqui, Lucas, é você. Você não viu só essa mulher, não. Você falou com ela, não foi? Eu falei... Você chegou perto, falou com ela. Eu falei com ela. Você foi na casa do tio, deve... Não, eu me encontrei com ela como antigamente. O quê? Como antigamente. Maísa, você sempre soube o quanto eu gostei dela. Eu nunca enganei você. Você lembra de tudo que eu fiz para ficar com ela. Até sair da minha casa eu saí. Teve beijo? Teve, teve tudo, ué. Cínico! Cínico! Maísa! Calma, Maísa. Maísa! Jai, não quer mais olhar para a tua cara. Lucas, não quer mais olhar para você. Vai ser melhor para a gente, Maísa. Maísa! Maísa! É a tua tete! Escuta, Maísa! Escuta, Maísa, para! Não vai olhar para a tua cara, Lucas, não! Maísa! Sai daqui! Sai da minha frente, Lucas! Sai daqui! É ela que você quer? É ela que você quer? É ela! É ela que eu quero! É ela! O que foi que você falou? Mas eu... Eu falei que vai ser melhor para nós dois, a gente se separar. Você está me dizendo que... Eu estou te dizendo que eu vou ficar com ela. Eu estou te dizendo que eu vou ficar com ela. Eu estou te dizendo que eu vou ficar com ela. Eu estou te dizendo que eu vou ficar com ela. Eu estou te dizendo que eu vou ficar com ela. Eu estou te dizendo que eu vou ficar com ela. Eu estou te dizendo que eu vou ficar com ela. Eu estou te dizendo que eu vou ficar com ela. Obrigado.